exercícios para o alívio da dor persistente módulo 4 exercícios de força esses módulos o ajudarão a entender como porque e quando atividade física é boa para dor persistente variações puxa fica em frente a uma parede com as mãos colocadas um pouco mais longe do que seus ombros e um pouco abaixo da altura dos ombros os pés devem estar mais longe da parede do que seus ombros para que você fique em um ângulo mantém o corpo reto enquanto controla o movimento da parte superior do corpo em direção à parede e em seguida em pouco para tornar o exercício mais fácil você pode usar uma faixa elástica leve presa as costas e empurrar para frente com cada mão na resistência da parede e 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